Olá, como vão todos? Tudo bem? Primeiramente eu queria me apresentar, eu sou Michelle Amorim, juíza da primeira vara da comarca de Presidente Dutra e que durante o ano de 2020 estarei à frente do pleito eleitoral. Essa zona, a nossa zona, que é a zona 54, ela é composta além do município de Presidente Dutra, mas também por São José dos Basílios e Joselândia. Recentemente estive nessas duas cidades, fui muito bem recebida, queria desde já agradecer a todos vocês, tivemos feito antes da pandemia do coronavírus várias reuniões, tanto em Presidente Dutra quanto a São José dos Basílios e Joselândia e acredito que o pleito de 2020 será bastante tranquilo. O objetivo da minha comunicação hoje com os senhores é tanto reforçar a questão da pandemia do coronavírus, todos os senhores estão vendo que as comunidades, todo o Brasil, Brasil, inclusive o mundo, está recluso em casa, aqueles que podem ficar e tomando medidas de segurança, como utilização de máscara, lavando as mãos, medidas essas que são para a nossa segurança. E por isso que a justiça, ela está trabalhando remotamente, tanto a justiça eleitoral quanto a justiça comum, o fórum, não estão funcionando de forma presencial, mas todos nós, juízes, servidores, continuamos trabalhando. Tanto é que hoje saiu uma reportagem muito interessante, dizendo na revista Valor Econômico, dizendo que os juízes e servidores produziram como nunca tanto decisões quanto sentenças. Então, as prisões continuam ocorrendo, as operações policiais, a manda da justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, advogados, nós estamos todos trabalhando apenas de forma remota, não mais presencial. E é por isso que eu queria conversar com os senhores a respeito de dois assuntos que dizem respeito à justiça eleitoral. E o meu apelo também para que a gente possa regularizar os nossos títulos. A primeira comunicação que eu queria fazer é a respeito do aplicativo e título, é tracinho título, que vocês podem baixar tanto no iOS quanto no Android, em qualquer celular, basta que tenha internet. Ontem nós tivemos uma coletiva de imprensa com o desembargador Cleones, presidente do TRE, e nessa coletiva de imprensa, ele nos deu uma série de diretrizes as quais estou passando para vocês que estão nos assistindo. Então, a primeira foi a questão do título, então é possível que a gente baixe no celular, é bastante tranquilo, e os senhores futuramente poderão ingressar no pleito com esse título. E a segunda informação, que é mais importante, por isso essa nossa comunicação que os senhores vão ver ao longo da programação das televisões, tanto de presidente Dutra, ele também passa pelos WhatsApp, etc. É a respeito do site Título NET. Título N, de navio, E de escola, T de tatu, Título NET. Separadinho. O que é o Título NET? Em virtude dos cartórios eleitorais estarem fechados e nós estarmos durante o período de cadastro eleitoral dos eleitores, o TRE e o TSE desenvolveram, a partir do dia 22 de abril, um site. É plenamente possível que os senhores coloquem qualquer navegador do celular, pode colocar no Google, outro navegador, Mozilla, Internet Explorer, o que for, basta que se tenha internet, as palavras Título NET, e os senhores poderão, então, fazer alistamento, transferência de título e revisão eleitoral. Então, não é mais necessário que o eleitor se dirija até o cartório eleitoral para que adote alguma dessas três operações. Lembrando que essas três operações serão realizadas do dia 22 ao dia 6 de maio, não pode perder o prazo. Então, os eleitores que antecipadamente já entraram no Título NET precisam revalidar suas informações, tá certo? Porque o site começou a funcionar do dia 22 de abril ao dia 6 de maio. Então, os eleitores vão ter esse período para poderem fazer transferência, alistamento e revisão eleitoral. O importante é que o passo a passo que deve ser seguido, ele está todo no site, é um site autoexplicativo. Então, é necessário que o eleitor tenha em mãos documento de identidade com foto, não pode ser carteira de motorista e nem passaporte. Esse documento vai ser necessário que se faça uma selfie, até o desembargador Cleones ontem brincava. Todos nós sabemos fazer uma selfie, ainda mais na era da tecnologia. Então, acessa esse site, bate a foto, traz comprovante de endereço direitinho. Se por acaso for transferência de título, precisa ter um comprovante de endereço no nome da pessoa que quer transferir. Ou se não tiver no nome da pessoa que quer transferir, que seja demonstrado o vínculo, é muito importante que essa documentação esteja junto do pedido. Porque caso não esteja junto do pedido, tá certo? Os senhores vão ter um prazo para poder regularizar. Essa documentação é enviada para o cartório eleitoral, nós temos dois dias para analisar, por isso que os senhores precisam ficar acompanhando no ícone que tem nesse site, qual é o andamento, o cartório eleitoral. Ele apenas vai atrás do eleitor que se identificar, não tem como nós irmos atrás do eleitor se estiver faltando alguma documentação, se não tiver identificado o e-mail e o número de telefone. Então, todo o procedimento vai ser feito pela internet. E aí eu reforço, precisa ter internet. O desembargador Cleones ontem respondendo as perguntas dos jornalistas e reforçou que o eleitor, como sendo titular do voto, aquele quem escolhe prefeito, vice-prefeitos e vereadores, pode muito bem sim ter o celular com a internet, pedir a ajuda de um parente e por isso aí eu chamo a atenção dos senhores. Está vedada qualquer forma de escritório, até mesmo a prefeitura disponibilizar locais para que eleitores possam ir no computador porque não tem internet. Isso é vedado, tanto eu quanto o promotor de justiça, doutor Clodoaldo, estamos de olho nessas situações que são proibidas, são vedadas. Agora é o momento que o senhor eleitor, que a senhora eleitora, tem de exercer com autonomia, com liberdade, o seu direito de votar. Então, para aqueles que precisam fazer alguma dessas três operações, alistamento, revisão e transferência de título, segue o passo a passo que está no site título NET, título NET, traz os documentos, esses documentos precisam ser anexados, nós não vamos processar pedidos que não tenham anexos, ou seja, que não venham com os comprovantes que estão requeridos no site, carteira de identidade, comprovante de endereço, tudo organizadinho, lá tem uma lista de documentos. E para aquelas pessoas que estão em débito com a justiça eleitoral porque não houve o pagamento da multa, por exemplo, é possível também que colocando no Google, no navegador, o termo quitação eleitoral, que é de queijo, o e quitação eleitoral com cedilha, vocês podem retirar o boleto para pagamento da multa e esse pagamento da multa, ele é feito exclusivamente no Banco do Brasil, existe um aplicativo para isso, nós inclusive nas várias andanças que tivemos falando, falamos sobre esse aplicativo, a importância de baixar o aplicativo no celular e também ontem o Zimbardo Cleones nos disse a respeito de que o Banco do Brasil pode ser feito em um caixa eletrônico, o pagamento e é aceito em qualquer cartão. Então, a quitação eleitoral também pode ser resolvida por meio do site, tá bom? Então, o meu apelo hoje como magistrado eleitoral é que os senhores se utilizem da justiça eleitoral de forma remota, o site está lá para todos os senhores, fiquem à vontade, queria desde já deixar aqui já os números de telefone que os senhores podem entrar em contato se tiverem alguma dúvida, por favor, procurem a justiça eleitoral em caso de dúvida, não vai procurar candidato ou uma pessoa que diga que vai receber um valor para que você consiga resolver o título, que paga 10 reais, 15 reais e consegue resolver seu título, não, isso é completamente vedado, nós estamos de olho, por isso o meu apelo, ligue então para o 0800-098-5000, eu vou repetir, 0800-098-5000, esse telefone ele funciona de 8 a 18, a ligação é gratuita porque ele é 0800, nós temos também o telefone do cartório eleitoral de presidente Dutra, que está prontamente para atendê-los no horário de 1 da tarde às 7 da noite, que é o 99, o DDD, 3663-1400, dona Francisca, Sabrina, Roberta, Cláudia, dona Raimunda, estarão todos lá para atendê-los pelo telefone, depois nós vamos nos unir presencialmente e vamos nos congratular com certeza, então podem ligar no cartório eleitoral 99, o DDD, 3663-1400, e também para aqueles que preferirem o e-mail, o e-mail é zona054-tre-tracinho, não é underline, tracinho ma.jus.br, nós contamos então que a democracia seja essa vida, essa festa, e estamos lá para atendê-los, eu peço então que os senhores, mais uma vez, quando se utilizarem do título NET, lembrem das palavras da juíza, o eleitor então coloca a documentação, nós temos um prazo para analisar, de dois dias geralmente, feito isso, os senhores é quem vão precisar acompanhar o andamento, se tiver diligência a ser feita, os senhores acompanham lá, vai ter lá, olha, faltou comprovante de endereço, faltou documentação, e verifiquem se houve um anexo, se tiver tudo anexado bonitinho, pode nos mandar, e também estejam quites com a justiça eleitoral. Muito obrigada por me ouvir, estou à disposição dos senhores nesses três contatos, fiquem à vontade, e até outubro de 2020 com as eleições. Muito obrigada.